Música Para bater nesse cara, você precisa de velocidade. Você não tem isso. E seus joelhos não aguentam o trão. Então você não pode correr. E você tem artrite no pescoço. E a maioria das suas juntas está calcificada. Então o sparring está fora de cogitação. Então nós vamos apelar para aquela boa e velha força bruta. Tem que ter muita força, uma boa guarda. Tem que saber bater para que ele se arrependa a vida toda de ter nascido. Sempre que você acertar um soco nele, ele tem que sentir como se um caminhão tivesse passado por cima dele. É! Vamos começar logo a bombar esse corpo. Tchau! 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 Que alegria, público sorria Nossa próxima atração é o Coringa Eu sou um agente do caos, é o que acontece quando você cresce Entre bebados e merequises, gosto de fazer o mal Eu tô sempre sorrindo, quer saber como ganhei minha cicatriz Então eu sou esquisito, só porque eu não me encaixo no seu padrãozinho Eu não sabia que a loucura é como a gravidade, só precisa de mim pãozinho Matando e rindo, sério eu nem ligo, enquanto for divertido pra mim Eu sou maníaco, tom sorriso, porque no mundo só o caos não tem fim Vocês me olham e me julgam como se no fundo vocês também não fossem assim E eu pensava que as minhas piadas eram ruins Tão insano que eu tenho, era VIP em Agam Mais louco que o mundo, mais louco que o Batman É que a minha mente é uma loucura Como um belo baseio do universo Eu só tenho uma pergunta Por que está tão sério? Sou só eu? Ou o mundo tá ficando mais louco? Ficando mais louco Quem mais percebeu? Decidiu em tudo botar fogo A pior parte de ter um problema mental é que as pessoas querem que você age Como se você não tivesse sabe o que acontece Quando você encontra um homem doente mental tratado como lixo Pela sociedade você ganha o que merece O mundo sempre me tratou como um bicho Eu já me perguntei será que eu errei O mundo sempre me tratou de mim que não foi